Algumas tecnologias também são apresentadas aqui durante a 16ª Expoaia, aqui de Alto Araguaia. Como essa plantadeira de tecnologia alemã e também esse trator, o Djalma Pereira, que está aqui, é um representante. Vai falar pra gente dessas tecnologias, quais são as vantagens desta máquina para agricultura. Sentir uma necessidade do produtor de um equipamento que fosse rápida, precisa e versátil. Porque hoje nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, pensando no bem-estar do produtor. Agilidade, o plantio mais rápido, a plantabilidade, a precisão do plantio. Então isso se retorna em benefício, melhora a colheita dele, vai produzir mais. E outra coisa também que a gente trouxe para inovar no Brasil, é essa plantadeira que hoje ela fecha com capacidade de 3,20 de largura, para autotransportável, que na maioria das vezes as máquinas hoje dão muito excesso lateral nas pranchas. Então trouxemos para facilitar o produtor. Ele vai se deslocar de uma área para outra, sem ter aquele trabalho de desmontar alguma peça, de ter que desmontar o equipamento. Então trouxemos em primeira mão, na região de Altaraguaia aqui, seu Valdir Lindemaya, adquiriu o produto. Trouxemos para ele o que tem de melhor hoje no mundo, vamos dizer assim, tecnologia alemã no Brasil hoje. O maior investimento hoje da Roche no Brasil vai ser em Curitiba, 200 milhões de reais, investimento na Roche hoje do Brasil. Há quanto tempo esse equipamento está no Brasil? No Brasil já está há mais de 5 anos no Brasil. Ok, agora nós vamos falar também desse trator. A gente vê que é um trator magnífico para a agricultura, para o produtor que adquirir uma máquina dessa, digamos assim. Quais são os benefícios? Os benefícios, assim, porque todo equipamento precisa de um bom trator, certo? Então, assim, como o seu Valdir já adquiriu esse trator 250 CV com CVT automático, né? Então facilita muito a operação do operador hoje. Não tem que ter negócio mais de trator simples. Hoje tem que ter o trator compatível com a plantadeira. Então é um casal perfeito aí. Sucesso! Muito obrigado. Agradeço por tudo. Vamos dar tudo certo. A JNTV está aqui na 16ª Expo Aia. E olha só com quem que eu vou conversar agora. Com o casal Noêmia e Valdir. Estão sempre prestigiando as exposições, o comércio, já que os dois são empresários, né? E agricultores aqui da região. Pode ir prazer falar com você. E eu estou sabendo também que você adquiriu aí mais um implemento agrícola, uma coisa tecnológica, um produto alemã. E pra você isso vai fazer muita importância na agricultura. Boa noite, Zenildo. Boa noite a todos da sua televisão. Fiquei sabendo que você está com ela no ar agora. E dizer pra vocês aí, os telespectadores, que a gente aqui está na região há mais de 40 anos, produzindo. Fomos os pioneiros a plantar soja aqui no estado do Mato Grosso, a região nossa aqui de Alta Araguaia. Aquele tempo era distrito em Alta Aquaria. E daí começou a expandir esse plantio pra esse Mato Grosso lá fora, esse Brasil lá fora. E hoje o agronegócio não parou. Passando essa pandemia, o agronegócio seguiu, produzindo, não desempregou, empregou mais gente, produziu. E o Mato Grosso hoje é um dos maiores produtores de grão desse país. E de falar pra vocês aí, a gente está sempre renovando o maquinário. A gente precisa renovar, fazer investimentos, para que a gente consiga uma produtividade melhor. Essa platadeira aí a gente não conhece. É um lançamento. A tecnologia é alemã. É a fábrica Curitiba. E o vendedor apareceu lá, a gente olhou, tivemos na exposição na Rio Verde. Olhamos essa máquina e compramos duas máquinas dessa aí. Porque, como eu falei pra vocês, a gente precisa melhorar. Precisa ampliar. Precisa crescer. E isso é importante para que nós conseguimos uma maior produtividade. Maior produção. Porque eu vou falar pra vocês, Anil. O mundo, daqui uns 20, 20 e poucos anos, vai estar com 9 bilhões de habitantes no mundo. E alguém precisa produzir. E o Brasil é o país que tem todas as características. E as condições climáticas, as condições de expansão. Para que nós possamos produzir e alimentar esse mundo. Que amanhã, depois, estaremos com 9 bilhões de habitantes no mundo inteiro. E o Brasil está preparado para sair. Nós, produtores, estamos fazendo a nossa parte. Produtores produzindo, sofrendo, muita vez, no sol, na chuva. Falta de chuva, excesso de chuva. Então, estamos aí. Tá certo, Valdir. Olha, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Noêmia, como é que está a família? Conta pra gente. Boa noite a todos. A gente só tem gratidão. Gratidão pelas pessoas que receberam nós aqui há tantos anos atrás. E a gente sempre foi muito bem. Tivemos muitos funcionários, muitos bons. Sempre são considerados como se fossem da família. E a gente sempre vai ter que acompanhar a inovação de maquinário, de tudo. E continuar, que a gente vai, com certeza, continuar ainda há muitos anos, ainda. Com Deus no coração, né? E melhorar cada vez mais. Tá certo. Obrigado, Valdir. Um abraço, sucesso pra você. A gente sabe que você é um empreendedor de sucesso. Que você é também um empresário de sucesso, um agricultor. Obrigado. Estamos aí na luta, dia a dia. Gerando emprego, gerando riqueza pra esse Brasil. Tchau. Tchau.